Uma alegria para nós aqui em Ariquemes receber os pilotos de motocross e esse público lindo aqui que gosta tanto desse esporte. Isso movimenta a nossa economia, movimenta o comércio do município e a gente fica muito feliz por mais um ano estar recebendo a etapa estadual do motocross. Os meninos estão andando muito, muito dedicados, a gente treinou bastante para isso, se dedicou, só que a galera está de parabéns, a organização, a pista, a pista é um espetáculo, cara, muito forte. Pelo terceiro ano consecutivo estamos trazendo o motocross para Ariquemes, é um evento que atrai milhares de pessoas, não somente de Ariquemes como das cidades vizinhas, então gera aí uma boa economia para o município e também é um entretenimento muito bacana. Então parabenizar a prefeitura de Ariquemes, em nome da prefeita Carla Redano e todos os organizadores. E o Federal Fundo tem uma equipe de motocross, tem os pilotos dele e a gente apoia também a Limeiro que organiza. E por sinal, aqui muito bem organizado, muito bem sinalizado, está de parabéns o pessoal de Ariquemes que está organizando aqui. Sem dúvida, uma das melhores etapas do estadual de motocross.